E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, vamos para mais um vídeo aqui no DOJ, porque a gente já fabricou muita peça para ele, então agora chegou a hora de começar a fazer a instalação das mesmas aí, tá? Então a gente vai estar mostrando nesse vídeo aí a instalação. Vamos ver até onde a gente vai aí, o que a gente vai conseguir instalar nesse vídeo aí, para não ficar muito grande, mas inclusive isso daqui, a gente já fez, quem está seguindo aí essa parte aqui, né, da coluna, a gente já tinha fabricado, né, mas acabou que eu instalei aqui porque o telefone de Larissa estava descarregado e a gente está no pique, até a hora que a gente não pode esperar, então a gente tem que ir seguindo aí. Mas para quem não viu, tem os vídeos aí na playlist dele, vê aí que a gente fabricou essa peça aqui, parte aqui da coluna interna, que está recebendo a outra aí. Inclusive, um lugar chatinho aqui também, essa peça que foi feita, agora está escuro. A peça está até ali, essas duas aí, Larissa depois vai mostrar aí. E é isso aí, gente, vamos dando sequência, como eu disse, vamos ver até onde que a gente consegue ir aqui. A outra peça já está no lugar ali também, vamos ver se a gente consegue instalar essas duas colunas aí do teto aí e seguir em frente para pular outra etapa aí para esse carro aqui, tá bom? Então eu espero que vocês gostem aí e vamos lá, vamos botar metal para derreter aí. Vamos lá! Tchau! 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 Então gente, a conclusão é essa aí Agora no próximo aí A gente vai instalar de vez Essas rabetas aí Todas duas E no próximo a gente mostra pra vocês aí Senão o vídeo fica muito longo e fica Meio cansativo, tá? Mas a conclusão agora é o seguinte Fazer aqui ó direitinho Que é a terminação aqui Afinar Baixar E fazer a instalação definitiva aí Tá bom? Logo depois que eu parei de falar no início aí Eu falei que a gente tinha feito essa parte aqui Né? Não chegou a mostrar? É Mas logo depois tem um vídeo aí Lá depois que a gente parou de falar Tem um vídeo aí mostrando Como é que tava? O tamanho do furo que tava aqui Tudo aberto aqui Tá bom? Então é isso aí gente Vou mostrando um pouco por vez Vamos definir esse carro Porque A gente tá louco já pra Começar a entrar na preparação desse carro aí Que esse carro vai ser legal pra gente Uma preparação Bem bacana Uma preparação assim Bem minuciosa E resta dizer gente Que esse carro ainda vai ser desmontado O restante aí Tá? Pra quem quiser Tiver curiosidade E quiser ver A gente vai fazer Né Larissa A construção De uma roteceira de verdade Roteceira de verdade O que eu tô dizendo é o seguinte É uma roteceira Pra suportar um peso Peso de carro Maior Tá? Carro mais pesado Eu tenho uma Que é pra carro menor Então esse carro vai ser desmontado Por completo Né? Suspensão Motor Mecânica completa E a gente vai estar mostrando Pra vocês aí Se vocês quiserem aí Ver a construção Dessa roteceira Vocês deixem aí Né Larissa No comentário Aí vocês viram Aí se vocês quiserem A gente faz também Um tutorial aí Como montar uma roteceira aí De Grande porte aí Um porte maior aí Pra estar suportando Mais peso aí Carros maiores aí Tá bom gente? Então se vocês quiserem Deixa aí embaixo Nos comentários Tá bom gente? Então é isso aí No próximo agora É a instalação das duas E pronto Não se fala mais E rabeta nesse carro Tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo